Boa tarde, gente. Olha a orquídea que eu ganhei do meu filho. Dá uma olhada que coisa mais maravilhosa. Ele me deu no domingo, no sábado, né? Aí tava tudo botão fechado. Olha que coisa mais linda. Olha como ela está hoje. Está maravilhosa. É muito perfumada, tá? Olha o vaso dela. Está linda. Já está com brotos, viu, gente? A orquídea que ele comprou num supermercado pra mim. Olha lá o brotinho dela. Está vendo a gema? É, já veio com broto. Então, desse vaso aqui, ó, eu vou fazer dois, tá? Gente, eu vou deixar vocês com mais umas outras orquídeas minhas que estão abrindo, tá bom? E as minhas lindas que abriram hoje. Hoje eu vim trazer pra vocês verem, tá? Essa é uma doriguinha, tá? Não vou falar o nome de todas, só vou mostrar pra vocês as minhas flores abertas. Cada dia vem abrindo outras. Olha essa. Dá uma olhada maravilha. Olha o lábio dela. Que vermelho. Olha essa. Essa veio com quatro. Adivinha, né? Olha essa. Que lindas, né? Um pouquinho de ouro. Minha bebezinha linda. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha essa. Que coisa mais linda, gente. Elas estão abrindo todas. Tá ficando lindo aqui, meu orquidário. Eu tô amando. Tem esse olho de boneca também. Perdido aqui no meio. Olha só um sítio. Olha só um sítio. Olha essa. Que maravilha, gente. Olha essa. Ó, tá maravilhosa, né? Tá divino. Tem mais, hein? Pera que eu vou mostrar muito mais pra vocês. Olha essa. Essa aqui é bem dobro, né? Essa já tá abrindo novamente. Mas é outro vaso, tá, gente? Olha o cacho dela. Maravilhoso, né? Tem outra ali aberta. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o outro cacho. Também uma tira de cloro. Tá vendo o tamanho do cacho? Dá maravilhoso. Bom, gente. Essa é... É as flores que eu tô aberta e vim mostrar pra vocês, tá? Minhas portugias. Vem. Vem.